Tanto faz que será Deus ou Tchau Se você se vai, tanto faz que será Deus ou Tchau Se você não se vai, tanto faz que será Loi Irou ficar, tanto faz que será Loi Irou chorar, tanto faz que será amor ou não Telefonar, tanto faz que será amor, amor A pé demais, tanto faz o que você fala Se tanto faz o que você faz, tanto faz o que você fala Se tanto faz o que você faz Mas se fizer o que quer, tanto faz Não precisa de ser, de ser Tanto faz o que você fala, tanto faz o que você faz Tanto faz o que você fala, tanto faz o que você faz Mas se fizer o que quer, tanto faz o que você faz Mas se fizer o que quer, tanto faz, não precisa de ser Tchê, tchê O que você fala O que você faz Paz Se fizer Eu me quer Tanto faz Não precisa dizer Paz Se você me fizer Se você me quiser Se você me fizer Se eu me fizer Tanto faz, não precisa dizer, dizer Mas, se você me quiser Tanto faz, não precisa dizer Mas, se você me quiser Tanto faz, tanto faz Tanto faz, tanto faz Tanto faz